Ó, quer perder medida? Hã? Ficar com a cinturinha mais bonitinha? Você vai conhecer agora as técnicas de massagens que estão sendo usadas por famosos, como Neymar, Bruna Marquezine, Sabrina Sato. Muitas celebridades têm recorrido a elas, porque além de relaxar, ajuda a eliminar medidas. É a Fabiola que mostra tudo pra você. Hoje a Rabo de Arraia vai trazer pra vocês aquelas massagens dos famosos, aquela que faz milagre. E olha quantas celebridades recorrem a este recurso. E hoje vamos mostrar duas técnicas que estão fazendo sucesso com os famosos. E pra mostrar tudo, olha quem eu trouxe, a modelo Carol Sertório. Eu vou te contar todos os segredos e benefícios dessas massagens. Você perde líquido, perde peso, perde medida. Ah, meu pai, até eu já quero. Eu vou conhecer isso de pertinho e é lógico, não só conhecer, como vou mostrar pra vocês. Oi, Natália. E a Natália já tá me esperando, porque eu quero entender. Rapazes, os famosos hoje não querem outra coisa, a não ser, né? Miracle Touch. Por que Miracle Touch? O que significa isso? Miracle Touch, ela significa em inglês, toque milagroso. E com essa técnica, é possível perder até 2 quilos em uma sessão. É a junção da drenagem linfática com a modeladora. As duas juntas. As duas juntas. Então, é uma massagem que você... Na verdade, ela já é uma pressão mais forte do que as convencionais. Então, é a junção dessas duas técnicas realmente fazem um milagre. E dá uma olhada em quem já fez a Miracle Touch. A atriz Bruna Marquezine, o craque Neymar Júnior, o Bruno Gagliasso, Giovanna Elbank e Sabrina Sato. Então, vamos ver como é essa massagem dos famosos. Quem vai experimentar é a modelo Carol Sertori. Eu amo massagem, sou adepta. Não conheço essa ainda, agora eu vou conhecer. Quanto mais melhor, né? Quanto mais melhor. É sempre bom se cuidar. Em menos de 20 minutos, já deu para ter uma ideia do resultado. Nossa, mas já dá para ver a diferença. Você já está terminando esse lado? Já estou terminando. Faz o seguinte, Hilde, fica aqui nessa direção. Gente, olha para a diferença. Você já vê que essa perna aqui está bem menor que essa. E esse efeito fica durante quanto tempo? Então, fica em média 72 horas. Que é o tempo que o corpo leva para ir voltando, né? A velocidade normal. Ou seja, três dias. Isso, três dias. Por isso, a mídia com touch é indicada duas vezes por semana. E tem uma outra massagem que está mexendo com os artistas. A Eli, gente, você não tem noção aqui. Essas mãos aqui são mais famosas, entre os famosos, do que você imagina. Por exemplo, há 15 anos, essa mulher cuida de Adriane Galisteu. Ela cuida também de Luisa Brunet, Yasmin Brunet, quem mais? Vera Viel e muitas outras, como Mariana Rios. Elas gostam bastante da lipomodelagem orgânica porque é uma técnica manual e natural. Não é uma drenagem nem uma modeladora. É uma técnica que envolve pressão. Eu trabalho com os movimentos que nós já temos no organismo, que é uma pressão que nós temos na corrente linfática e no sistema circulatório. Então, eu vou fazendo uma pressãozinha para ajudar esse sistema a funcionar melhor. Então, vamos ver como é. A Carol, mais uma vez, vai se dar bem. A técnica é indicada, no mínimo, uma vez por mês. Você está deitada. Você já sentiu a diferença? Eu já estou vendo muitas diferenças. As costelas aqui, que não estavam aparecendo. Carol, relata também com a sensação da massagem. O que você sentiu durante a massagem? Ah, durante a massagem eu senti aquele barulho, que tinha aquele líquido ali. E aí parece que ela está tirando aquilo, né? Para completar ainda, tem o suco detox. Agora o suquinho que é para ajudar a eliminar todo esse edema que eu estou transportando. Aí o que vai acontecer? Seu intestino vai funcionar melhor. A centrífuga, quatro folhas de couve, uma xícara de uva e um dedinho de gengibre descascado. Sem água? Sem água. Parabéns! Arrasou! Que mãozinhas de fada, realmente! E para você, meu amor, o detoxzinho, tá bom? Beijos, até a próxima. Tchau! Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.